colocado, se prepare igreja, porque está vindo uma avalanche, e está aqui irmãos que são do ministério, sabe disso, nas reuniões, são renúncias e renúncias, um muda, renúncia para mudar, outro renúncia por causa de uma coisa, outro de outra, vai crescer, porque Deus vai dar um chacoalhão na obra, quem for soldado valoroso, continua na orquestra, continua aí sentando nos bancos, glorificando, cantando, quem for homem de Deus, que prega a verdade, continuará nos púlpitos, as irmãs nos orgam, nas portas, os irmãos da mesma forma, e sinto a virtude de Deus, já para dizer, chacoalha, porque alguma folha seca, que está brincando com a minha obra, já vou limpar por esses dias, diz o Senhor, só dá glória a Deus quem não tem medo, porque quem tem medo não é para dar glória mesmo, porque fala a glória da boca para fora, bendita é o Senhor, é brincar com o Espírito Santo que tonda, mente e coração.